Então eu vou pregredir a elevação de R$ 190,00 Vou pregredir a elevação de R$ 190,00 Ele só quer sair de jeito nenhum E aí na Bahia É mais do que ele vem? R$ 190,00 Foi? E amanhã ela vem de novo E aqui é de campina lá Não sei, viu? A gente vai sair de novo E aqui é um de campina pra ele Queria 10, 2 de vez Não adianta ninguém? Vem 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 Cala 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 Não chegou agora Já é até pronto Não pode ir Vem 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 Obrigado. Obrigado.